Copa do Mundo, eu abro mão, quero saúde e morar de educação O porquê que a gente tá aqui hoje? Hoje a gente inicia a jornada contra a Copa do Mundo A gente tá dizendo pra Terra Capem, pro governador Agnello e pra Polesia A Copa é pra quem? É pra gente a Copa? A Copa tá garantindo moradia? A Copa tá garantindo saúde? A Copa tá garantindo educação? Quem não pula é tudo bem? Quem não pula é tudo bem? Quem não pula é tudo bem? Nós chegamos aqui por volta das nove e meia Chegamos, ocupamos pacificamente Já tinha um primeiro contato com o pessoal da Terra Capem Eles iriam receber uma comissão E quando o segundo grupo de família chegou Simplesmente a polícia já veio acompanhando essas famílias Batendo e jogando spray de pimenta Inclusive criança de colos Que tem fotos, tem filmagem a esse respeito Eu não sei quem foi o comandante despreparado Que tomou uma atitude tão bruta dessa, tão ignorante Que não havia necessidade de se conversar Se nós teríamos conversado tranquilo Não precisaria disso Comprarado, todo mundo sabe Toda vez que nós faz ato Todo final de ato E todo ato Eu sou um galo, inclusive Fui chamado de pelego Quando eu defendei a polícia Que tá fazendo um ótimo trabalho Todo mundo lembra disso, não lembra? Sim Toda vez eu falo A PM só tá trabalhando Tomaram uma atitude legal Assim que a PM tem que agir Só que hoje eu tô muito revoltado com a PM E não tô nem o povo Querendo puxar o saco deles Porque eles foram covados Têm batido com a polícia Pisa ligeiro Quem não pode com a polícia Não atinça o formigueiro Pisa ligeiro Pisa ligeiro Quem não pode com a polícia Não atinça o formigueiro Quem não pode com a polícia Não atinça o formigueiro Quem não pode com a polícia O dia do 15M é um dia Que a gente tem que se manifestar Em todo o país Porque os desmandos da Copa Famílias que tinham moradia Próximo a estádios E que essa moradia era de baixa renda Foi desapropriada e jogada Para as periferias mais distantes possíveis Hoje é o 15M Hoje é o primeiro dia De uma enorme jornada de luta E essa jornada de luta Que não tem certo Para transformar o país Porque nós temos que abrir Todas as cidades de sede Todos os dias de jogos da Copa do Mundo E aí todo mundo gritando Então hoje a gente vai gritar aqui Na Copa a gente abre mão Pensem que tem gente gritando Em São Paulo No Rio de Janeiro Em Santiago do Chile Em Nova Iorque Também tem gente gritando Tem gente gritando em Recife Tem gente gritando em Manaus Tem gente gritando em Cuiabá Então quando a gente gritar Não pensem que somos só nós Muitas pessoas do NTSP Não vamos ser popular na Copa São milhões de pessoas do NTSP Eu abro mão Quero saúde e mora de educação Copa do Mundo Eu abro mão Quero saúde e mora de educação Copa do Mundo Eu abro mão Quero saúde e mora de educação Copa do Mundo Copa do Mundo Eu abro mão Quero saúde e mora de educação Tchau, tchau.